Bom dia gente, concentração aí para o desfile aqui de 7 de setembro na nossa cidade de Irecê Concentração aqui na Passa da Bíblia, descendo aqui para a Praça Ayrton Senna Dar uma prévia aqui e mostrar para vocês aí que nesse desfile vai ter também o desfile dos carros antigos, das relíquias Dar uma mostrada aqui para vocês em primeira mão, os carros aí que irão desfilar aqui em nosso Irecê, 7 de setembro Acompanha aí, junto comigo, começando aí por esse jipe aí do exército Busquinha aí Aqui estamos chegando aqui na Rural, empresário do Atualan Muito massa aí Aqui o Fusca Essa bela Opala aqui vermelha Mais uma Opala aqui, muito bacana A Opala aqui está batendo o recorde, gente Show de bola aí os carros Olha esse fit aqui, 147 Relíquia Aqui na frente O Maverick Outra relíquia aí, show de bola Olha o Ford aí Muito bonito Isso é nosso IDC, viu 7 de setembro aí Jogando duro aí Esses belos carros aí Bom dia Bom dia, amigo Bom Outro chevetinho aqui É isso aí Esse carrão aqui Muito top Show de bola aí, viu Vai aparecer mais carros aí Pessoal aí na concentração aí Aqui é uma breve aqui Do desfile de 7 de setembro Aqui na nossa IDC Daqui a pouquinho Estarei mostrando pra vocês Todo o desfile Deu um atraso aqui Nos preparativos Era pra ter saído 8 da manhã Houve um atraso aí Porque tem que fazer Uma organização simultânea, né Não pode deixar falhas aí Mas No meu outro vídeo Estarei mostrando pra vocês aí O desfile completo Aqui na nossa Querida IDC Na nossa querida Bahia É isso aí Fiquei na vocês ainda Que não estão inscritos no meu canal Se inscrevam Dê aquele like E ative o sininho de notificação Estou sempre por aqui Levando até vocês aí Novidades da nossa IDC Da nossa querida Bahia Compartilhe o vídeo Comente à vontade Estou por cá Até Logo mais Um outro vídeo aí Mostrando todo o desfile Aqui na nossa IDC Valeu